Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Um criminoso assaltou na noite da sexta-feira, 4 de agosto, um bar na rua João Pessoa, esquina com a rua Antônio Joaquim Afonso, em Tapes. Conforme informações da Brigada Militar, um homem armado entrou no local e anunciou o assalto, levando uma quantia de dinheiro não divulgada. Antes de fugir do local, o criminoso disparou três tiros dentro do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. O criminoso fugiu a pé até um certo local e pegou uma moto não identificada. A Brigada Militar realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Uma mulher que estava no local foi levada em estado de choque para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. A Polícia Civil segue investigando o caso.